Salve galera, aqui é a Jéssica de Falc. Vamos para o nosso segundo unboxing aqui no canal. Se você ainda não conferiu, eu acabei de fazer o unboxing da LTD KH Demonology. Então vamos para o segundo. Gostaria novamente de agradecer o pessoal da Crunchy Music. Galo, valeu demais. Vocês que tornaram tudo isso daqui possível. E se você quiser fazer alguma encomenda especial, alguma guitarra, manda mensagem para eles. Bora lá! Bom galera, essa daqui veio em um case preto. Só tem o logo ali embaixo da ESP. É super bem feito, super forçado. Então vamos ver a guitarra agora. Nossa gente, olha essa guitarra. Que brilhante. Muito linda. Muito massa. Essa aqui também tem as marcações, com as cabelinhas. Mesma captação. Bonnie Breaker do Kirk. Floyd Rose. Muito linda. Tchau. Galera, então é isso. Essa daqui é a LTD KH 602 Purple Sparkle. Muito linda a guitarra. Muito massa. Terei muitas opções agora para usar na Hardwired, com Metallica Tributo. E gostaria de agradecer novamente o pessoal da Crunchy Music. Galo, valeu demais. Ele me mandou até uns presentes aqui. Muitas cordas. E é isso. Valeu galera. Se vocês quiserem encomendar as suas guitarras, mandem mensagem para o pessoal. E valeu! Tchau. Tchau. Tchau.